Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, jogo às nove e meia, né, eu tava vendo aqui, já tem mais de 27, 28 mil ingressos vendidos, o Allianz não vai tá com capacidade máxima, né, porque tem um palco montado, porque vai ter show, mas atrás do palco, vai ter um telão, e aí o Palmeiras disponibilizou entradas grátis, gratuitas, pra quem é sócio avante, e aí esse torcedor vai lá, ficar atrás lá e assistir o jogo dentro do estádio, mas só que vai ver pelo telão, né, então eu tenho aqui, ó, tem as prévias das escalações, né, o Palmeiras pode vir de Everton, Marcos, Rocha, Murilo, Gustavo Gomes, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, na frente Felipe Anderson, Estevam, Rony ou Flaco Lopes, então tem uma dúvida aí, né, Rony ou Flaco Lopes, e o Botafogo, né, pode vir com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Teles, Gregory, Marlon Freitas e Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, lembrando que o Botafogo tem um desfalque, né, que é o Tiquinho Soares que foi expulso no jogo contra o Vitória da Bahia, e o Palmeiras tem um desfalque lá que é do Piqueires, que tá machucado, né, que tá voltando aí de lesão. Então, assim, os dois times vêm praticamente com força máxima, tudo que tem de melhor é o jogo praticamente que vai decidir o campeonato, né, o Palmeiras tem a vantagem do empate, porque se der empate o Palmeiras continua na liderança, então pro Botafogo ser campeão, o Botafogo só depende dele, tem que vencer. Pro Palmeiras ser campeão, o Palmeiras só depende dele. O empate pro Palmeiras deixa o Palmeiras na liderança aí. É boa, boa, como você mencionou aí, você trouxe as possíveis escalações, né, eu acho que o Abel Ferreira vai de Flaco Lopes, né, no lugar de Rony, eu acho que, lógico, o Rony tem esse poder de decisão, mas é do passado, né, um cara que já foi decisivo aí, e ao meu ver ele entregou até mais do que a gente esperava, né, e que vocês esperavam também, todos os palmeirenses, com títulos e com gols importantes, mas eu acho que ele vai de Flaco Lopes, né, artilheiro da temporada, eu até também questiono isso no Abel Ferreira, assim como vocês, pela questão aí de dar mais sequência pro Flaco Lopes, já que ele vem fazendo uma boa temporada, né, então acho que ele vai de Flaco Lopes pra ter mais o poder de decisão e de finalização e de conclusão, né, o Flaco Lopes tecnicamente é muito mais jogador do que o Rony, e é um cara que vem fazendo uma temporada muito boa e que tem o gol, né, é um cara que finaliza muito bem, eu acho que ele vai de Flaco Lopes e tem que ir de Flaco Lopes se quiser vencer o Botafogo e jogar mais futebol, né, pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras precisa jogar mais, né, do que vem jogando, porque vai enfrentar um time de muita qualidade, claro, as duas equipes não vendem os seus melhores momentos na questão técnica, né, a gente vê aí o Botafogo sofrendo pelos dois quesitos, o técnico emocional e o Palmeiras pela questão técnica mesmo, mas tem um time que tá embalado, né, que tá com um time aí com poder mental muito melhor que o Botafogo já há anos, pode falar. Não, só pra falar, eu, se fosse eu, eu viria de Dudu no lugar do Felipe Anderson e falar com o Lopes de centroavante. O Dudu nem sequer entrou no jogo do último sábado contra o Atlético Goianiense. O Felipe Anderson jogou uns 90 minutos e não vem jogando bem. Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas eu não ficaria surpreso de um Dudu pintar no time titular, não. Também concordo, eu acho que eu já falei aqui em outras lives, a gente comentou sobre isso, eu falo nos reacts também, que o Abel Ferreira tem que dar mais sequência pro Dudu, né, eu não sei o que tá acontecendo, nesse quesito aí da falta de sequência que o Abel Ferreira não dar ao Dudu, se ele não gosta do Dudu, tem um acerto, né, tem um acerto atrito entre os dois, mas ninguém confessa. Tem a questão também da Leila Pereira querer a saída do Dudu, né, que até o momento, né, ela vem repetindo a mesma coisa, né, espero que ele cumpra a palavra dele, né, então ela quer se livrar de um salário de 2 milhões e meio, né, essa que é a verdade, mas é, me causa estranheza, porque o Dudu é um cara muito decisivo, mesmo lutando no seu auge físico, mas tecnicamente é um jogador que pode agregar muito e jogo decisivo assim, né, construindo jogadas, dando uma bola pro Flaco Lopes, pro Veiga, construindo boas jogadas com drible, né, que ele faz isso muito, né, muito bem, né, a gente sabe que o Dudu é muito decisivo, é um cara mais construtor de jogadas do que propriamente um finalizador, né, ele constrói com drible, né, com arrancada e deixa os companheiros em boas condições, então também, se eu fosse o Abel Ferreira, colocaria o Dudu no lugar do Felipe Anderson, e colocaria o Flaco no lugar do Rony e aumentaria, né, o poder ofensivo da equipe, então eu faria essas duas substituições, você tem Veiga, Dudu, você tem Esteva e Flaco Lopes, você aumenta muito o seu poder ofensivo de decisão, e um jogo que o Palmeiras precisa ganhar, e como você falou, Carlos, concordo plenamente, o Abel Ferreira tem que ter mais coragem, né, será que ele vai ter faltando três rodadas, né, ele tem que vencer esse jogo porque ele joga diante do torcedor, né, o Palmeiras tem que fazer pressão em cima do Botafogo e aproveitar o quesito emocional baixo que o Botafogo tá vivendo, a pressão é gigantesca, se o Palmeiras faz o primeiro gol, meu amigo, tá na mão do Palmeiras, né, tá na mão do Palmeiras a vitória e o título, né, então assim, tem que aproveitar isso, né, como a gente tá mencionando aqui, e escalar esses dois jogadores pra aumentar o poder ofensivo da equipe, né, então acho que pelo lado do Palmeiras, na questão das escolhas do Abel Ferreira, eu acho que falta um pouco mais de ousadia em alguns momentos, né, claro, vai sofrer a pressão se não ganhar o título, porque ficou muito próximo, foi eliminado das competições, das copas, né, porque o torcedor palmeirense esperava muito mais, e o desempenho de 2023, 2024, é aquém, né, porque o Palmeiras dependeu muito dos seus talentos individuais da base, o Enter, que em 2023, que decidiu um campeonato faltando 10 rodadas sozinho, e agora o Estevam, que sem o Estevam, o Palmeiras fica um time pra lá de comum, do meio pra frente, né, não consegue criar, tem muita dificuldade, apesar de ter grandes jogadores, grandes pilares, né, que foram decisivos nos últimos anos, sim, mas é um Abel Ferreira que tem que ter mais coragem agora, né, fazer o time jogar porque é agora, né, o momento é agora, o Palmeiras precisa vencer o Botafogo, né, pra poder encaminhar muito bem o título, e já pro lado do Botafogo, Carlos, é isso, o Botafogo tem que melhorar essa questão emocional, né, tem que entrar concentrado, tem que voltar a ser o Botafogo que era no primeiro semestre, né, um time que propunha jogo em cima do adversário, com boas movimentações, com os laterais apoiando, dando aí opção pro Igor Jesus, que é um citravante mais móvel, que às vezes se comporta como segundo atacante e um falso móvel, e também o Luiz Enguique, ter a aproximação do Savarino e também do Almada, né, esses jogadores voltaram a jogar porque eles não estão jogando nada, a gente sempre fala desses caras, mas eles estão abaixo, né, principalmente Luiz Henrique e Igor Jesus, então precisam voltar a jogar futebol, né, e a questão do Botafogo tá abaixo tecnicamente, é nessa movimentação do meio pra frente, o Botafogo precisa voltar a fazer isso e parar de chuveirar a bola pra área do adversário, então acho que pelo lado do Botafogo é primeiro se controlar emocionalmente, né, por exemplo, se sair atrás do Palmeiras, claro, o Allianz Parque vai vir abaixo, vai vir a torcida, aí o time também vai estar com moral alta, tá acostumado a ganhar títulos, né, vai ficar mais próximo dependendo apenas de si, mas o Botafogo tem que pôr a cabeça no lugar, né, não tomar o gol e achar que acabou o jogo, né, e aí tomar o segundo, tomar o terceiro, se descontrolar, não, tomar, pôr a bola no chão, ter calma, ter tranquilidade, jogar o seu futebol, que sabe, né, pro positivo, pra poder se recuperar dentro da partida, né, o empate, né, ao meu ver, ainda não tá de muito mal a pior pro Botafogo, claro, que o próximo adversário é o Internacional, né, tá, não tá perdendo de ninguém mais, né, venceu no Beira Rio, venceu quatro, né, no RB Bragantino, no Beira Rio, né, como você mencionou, então é isso que é o problema, né, o Botafogo depender dele mesmo, então acho que tem que colocar a cabeça no lugar, né, ter tranquilidade, porque é um jogo grande, né, pode dar um empate, então o Botafogo ainda não tá na mão dele, né, lógico que tava muito mais, né, chegou a estar sete pontos, mas o Botafogo tem que equilibrar a questão emocional pra poder chegar inteiro nesse jogo, então pelo lado do Palmeiras, o Abel ser um pouco mais corajoso, né, pôr o time pra cima, pôr jogadores que podem decidir como o Dudu e o Flaco Lopes, e pelo lado do Botafogo melhorar a questão principalmente emocional e voltar a jogar aquele futebol envolvente pra buscar a vitória e ser mais ousado daí ao Arthur Jorge contra o Palmeiras, técnico aí do Botafogo. E aí, Carlos, fala também sobre a questão da Leila Pereira, né, que foi reeleita ontem, fala como que foi aí a eleição pelo lado do Clube Social do Palmeiras. Isso, o Palmeiras ontem teve, né, no meio dessa disputa aí de Campeonato Brasileiro, teve eleições presidenciais e Leila Pereira foi reeleita presidente para o próximo triênio, né, então, em 2025, 2026 e 2027, Leila Pereira será, será não, né, continuará sendo presidente do Palmeiras. a Leila Pereira teve cerca de 72% dos votos, foram 2.295 contra 858 votos para Saverio Orlandi, que é da oposição, que teve 28%, né, então, assim, foi uma lavada, né, 72% contra 28%, foram 30 votos em branco, né, 30 votos em branco, é num total de 3.183 votos. O que deixou muito a desejar foi a frequência de eleitores, porque o Palmeiras tem cerca de 7, de 7 a 8 mil sócios e só 3 mil compareceram, então, nem metade compareceram, foi cerca de 40% lá dos associados apareceram para votar. Então, Leila Pereira segue aí na presidência do Palmeiras por mais 3 anos, né, e, e assim, e pelo que ela deixou a entender, né, que na coletiva que ela deu, porque ela deu, né, ali algumas palavras depois ali da eleição, parece que o Palmeiras vai, entre aspas, nos próximos anos deixar o campeonato brasileiro de lado e focar na Libertadores para tentar voltar a ganhar o campeonato continental, né, eu acho que se bater esse tri aí, é porque quando o Palmeiras ganhou o Brasileirão pela primeira vez, o Abel não tinha ainda conquistado o campeonato brasileiro, né, então o Palmeiras se preparou para ganhar e agora ganhando esses três e nos últimos três anos o Palmeiras vem sendo eliminado de Libertadores, né, semifinal contra o Paranaense, semifinal contra o Boca e agora ficou nas oitavas contra o Botafogo, né, então uma campanha que deixou muito a desejar, deixou a torcida muito chateada, então parece que o objetivo da Leila Pereira nesse próximo triênio é sim a conquista da Libertadores, Igor.